É um lugar grande, então se prepara para vasculhar as duas áreas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A espuma me pegou. Pelo visto foi uma luta boa. Agora, o processo de eliminação diz que Kay está na arena. Então vai ter que passar pelo antigo laboratório de drogas dos Ienas. A espuma me pegou. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Atacar todos os alvos de oportunidade. 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 Atacar todos os alvos de oportunidade.